Foi assistindo a televisão que essa mulher identificou o técnico em enfermagem, Hildson Custódio, de 41 anos, como o homem que abusou sexualmente dela, dentro do hospital. Essa nova vítima tem medo de se identificar. Ela não quer que a reportagem fale onde ela mora, nem detalhes da vida pessoal. O que ela nos contou é que, nos últimos meses, tem vivido uma aflição, pois não teve coragem de contar nada, nem para o esposo, filhos. Só contou para um primo, que é advogado. Ele tentou fazer com que ela entrasse na justiça contra o hospital, mas ela também teve medo. A mulher diz que tudo começou quando ela estava na UTI. Ele chegou, o técnico de enfermagem, dizendo que ela teria que tomar outro banho. Ela disse que não precisava. Mesmo assim, ela não teve escolha. Teve que ir para o banho com o técnico de enfermagem. Ele resolveu me dar banho, tocando nas minhas partes íntimas, falando que aquele procedimento era normal. Me levou para o quarto novamente e comprou um hidratante para passar no meu corpo e tocou várias vezes na minha parte íntima. Eu fiquei em estado de choque, sem atitude. Eu queria muito, mas muito, eu torcia para alguém abrir aquela cortina, porque eu sabia que tinham pessoas do lado de fora lá, mas ninguém abriu a cortina e eu fiquei sem atitude. A avó da Sara tinha 82 anos e teria sido abusada também. Ela estava meio inconsciente, meio consciente e ele foi limpar ela com brutalidade. Chegando a tocar ela nas partes íntimas, ela pediu para ele não fazer aquilo. Ele falou para ela ficar quieta, que ele estava fazendo só o serviço dele. Ela disse, não, o seu trabalho não é esse. Chegou a falar isso para ele. Tinha uma outra pessoa presente também, uma outra enfermeira. Ela questionou a outra enfermeira, perguntou, você está vendo, você não vai fazer nada. A outra enfermeira chegou a chorar, segundo ela, me relatou. A terceira vítima identificada até agora, bastante constrangida, disse que vai registrar uma ocorrência contra a Yudson. E faz um apelo para que outras possíveis vítimas também o denuncie. A gente não tem culpa, então não seja covarde com vocês. Age enquanto é tempo, porque para evitar que outras pessoas, não falo só de mulher não, de homem também, passem por tudo aquilo que nós passamos.